Baluzinho, baluzinho! Música Inglês Ela falou que se não buscar o primeiro lugar não vai dormir na dor de mão, hein? Ela falou que se não buscar o primeiro lugar não vai dormir na dor de mão, hein? Ela falou que se não buscar o primeiro lugar não vai dormir na dor de mão, hein? Ela falou que se não buscar o primeiro lugar não vai dormir na dor de mão, hein? Ela falou que se não buscar o primeiro lugar não vai dormir na dor de mão, hein? Rocha campeão, a rocha! E aí E aí E aí E aí Rocha, rocha, rocha! E aí 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 E aí